Dia 6 de junho às 19h no Teatro Amazonas. Gravação do DVD da Voz Encantada da Amazônia, Julieta Câmara. Com participações de grandes nomes da música amazonense. Uma noite especial com muita toada. Dia 6 de junho às 19h no Teatro Amazonas. Gravação do DVD de Julieta Câmara. Participe, apoio, TV Amazonas 40 anos.